Bem vindos ao canal e bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou trazer um vídeo porque eu quero falar apenas de dois itens a nível de cabelos que estão a fazer totalmente muita diferença e que algumas de vocês vieram fazer algumas perguntas. E hoje vou tentar então esclarecer sobre esse assunto. Então vamos começar com o nosso vídeo. Primeiramente vocês devem estar a ver que o meu cabelo está novamente mais curto. Eu acho que vocês já viram no vídeo em que eu disse quem era a vencedora do passatempo, que estive a decorrer aqui no canal, ele está mais curto deste lado e comprido deste. Ou seja, eu deixei ficar aqui o tamanho que ele tinha todo aqui deste lado, só que eu coloquei o mais curto. Neste momento ele até está um bocadinho sujo, mas eu coloquei um bocado, desculpa, mas o problema que eu estou a utilizar é esta da garninha que eu falei também aqui num vídeo aqui no canal. Mas eu não estava com ideias de prendê-lo, então foi mesmo assim. Então vamos começar porque eu quero que seja mesmo, mesmo rápido. Então é assim, muitas de vocês que me seguem tanto aqui no canal como no blog, sabem que eu tinha e estou falando muitas vezes que eu quero doar o meu cabelo. Mas por este processo, como eu disse que é muito comprido, é muito longo para mim, eu não sei até que ponto é que vou conseguir realizar esse meu desejo, porque vocês não conseguem ter a percepção, mas eu tenho muitíssimo cabelo, o meu cabelo pesa-me bastante e eu chego a um determinado comprimento que me obriga a cortar o cabelo, porque começa a ficar grande, obriga-me a andar com ele amarrado e ao andar com o cabelo amarrado, eu gosto do cabelo bem apanhado, ou seja, acabo por massacrar muito o meu corpo cabeludo. Portanto, não sei até que ponto é que eu vou conseguir, portanto, ter essa minha ideia e ir avante com essa minha decisão. Vamos ver como é que o meu corpo cabeludo vai andando ao longo do tempo e eu vou verificando. Uma das questões que me colocaram e sobre esse assunto, de facto, eu querer doar o meu cabelo, eu disse que ia deixar de pintar o meu cabelo, mas questionaram-me como é que vais doar o cabelo se tu estás a pintar o cabelo. Eu não estou a pintar o cabelo. Não. Eu já não pinto o meu cabelo há mais de 3 meses. Há mais de 3 meses. Portanto, eu até acho que já vai para caminho de 4 meses que já não pinto o meu cabelo. O meu cabelo, ele é de raiz bastante escura, vocês não conseguem ver, mas, com as nuances para o meio, até acaba por ficar uma cor bastante engraçada ao meu cabelo. Portanto, ele é assim, ele é fotográfica, dá alguns reflexos ao meu cabelo. Mas isso deve-se, de facto, a uma situação que eu estou a usar e que eu acho que é uma boa solução para nós não pintarmos o nosso cabelo e dar um brilho e ter uma cor muito bonita. Mas, como eu ainda tenho as nuances, então acaba por agarrar ainda mais ao meu cabelo. Então, o produto que eu estou a falar, em que quero partilhar convosco, é este, que é da Revlon Professional. É um Nutricolor Cream na cor 740. Portanto, esta cor é na cor cobre. Vocês podem ver aqui o cobre. Ok? Portanto, este é dentro dos tons do meu cabelo que tenho estado ao longo deste tempo. Mas, como ele tem, portanto, as nuances, acaba por agarrar mais tempo. Como é que funciona e o que é que é este produto? Isto é uma máscara de cor. Portanto, eu lavo, eu estou no meu ducho, lavo o meu cabelo normalmente. Só que, no final, em vez de pôr uma máscara, por exemplo, da Novex. Não, deixo, coloco esta máscara. Como é que eu faço para colocar? É para não tingir as mãos. Eu pego sempre numas levinhas, mesmo até no banho, numas levinhas, e eu coloco este produto. Eu vou tentar fazer assim, porque depois eu tenho que tirar. Ele é assim, ok? Portanto, isto é uma máscara de cor que nós temos que deixar... Eu vou tirar. Que nós temos que deixar no banho, ou seja, no cabelo, deixar por menos 3 minutos. É o tempo que tenho que atuar. Portanto, esta máscara, além de nutrir o cabelo, além de ficar o cabelo bastante macio, o cabelo ainda fica com cor e fica com brilho muito bonito. E eu que tenho um cabelo escuro, baço, isto é uma ótima solução até para os cabelos brancos. Não está para os cabelos, atenção, mas dá um reflexo bastante interessante aos fios do meu cabelo. Portanto, isto é o que eu ando, de facto, a usar no meu cabelo. Não é tinta. Isto sai depois com as próximas lavagens que a gente fizer, porque isto não tem amonica, isto não tem nada. Simplesmente tem cor. Agora, lógico, nós temos que deixar atuar os 3 minutos para poder fazer toda a diferença. E nunca, não se esqueçam, utilizar sempre, sempre com umas luvas. Eu faço isto no banho, mas vocês podem tomar o vosso banho absolutamente à vontade. Quando se irem no banho, em vez de pôr a máscara no banho, colocam fora do banho e têm que deixar no mínimo atuar 3 minutos. Depois de 3 minutos é passar o cabelinho por água e sai totalmente este produto do cabelo. Fica com aquela cor no momento. Depois, quando tomarem um banho novamente e lavarem o cabelo, a cor sai. Lógico que ainda fica alguns reflexos, mas depois vai saindo com as lavagens. Portanto, isto aqui não tem amoníaco, não tem qualquer tipo de inconveniente para o cabelo e é uma mais-valia. Este produto, para mim, não é nenhuma novidade, porque eu já o conheço há muitos anos. Eu já usei no meu cabelo em tons lilás, vermeiro, preto, azulado, castanho. Ou seja, quase todas as cores possíveis e imaginárias e tudo derivado a isto. Porque eu colocava, sabia que não danificava o cabelo e bastava lavar o cabelo e isto aqui saía por completo. Portanto, era este o produto que eu queria partilhar convosco, porque foram algumas questões que vocês me colocaram relativamente ao meu cabelo. E a outra que eu quero mostrar para vocês é um pente que tem feita toda a diferença sempre que eu estico o cabelo, porque eu não vou à cabeleireira arranjar o meu cabelo. Eu só arranjo mesmo quando é para fazer grandes cortes e para fazer grandes mudanças. Fora isso, eu é que arranjo em casa. Eu arranjo o meu cabelo normalmente com uma escova e com o secador. E depois no final eu pego neste pente e faço assim, e passo o secador aqui por baixo. Peço desculpa. E passo o secador, faço assim, pega-se no pente, onde se quer esticar bem, e dá-se com o secador aqui na parte de cima. E isto aqui ajuda que o meu cabelo fique bastante liso. E ajuda-me os cabelos mais rebeldes, que eu tenho muitos cabelos que gostam de andar assim no ar, ajuda-me com que eles fiquem mais baixos. Portanto, isto também é uma boa solução, em vez de utilizarmos as preenchas, portanto, e não danifica tanto o cabelo. Portanto, utilizamos mais é o secador, a escovinha e este pente. Portanto, o vídeo de hoje realmente que eu queria partilhar convosco era relativamente a estes dois fatores, mas mais precisamente sobre esta máscara, porque vocês pensavam realmente que eu tinha pintado o meu cabelo. Não, não pintai, eu estou a deixar fazer uma pausa ao meu cabelo. Já são muitos anos com muitas aventuras, está a chegar a altura em que eu tenho que descansar um bocadinho. Portanto, eu espero que realmente vocês tenham gostado, que tenham gostado desta dica, que tenha sido útil para todos vós. Contudo, eu vou tentar fazer um review deste produto lá no blog. Portanto, pesquisem no blog, não vou dizer quando é que eu estou a prever em que fazer isso, mas eu irei fazer a breve andamento. Bom, eu espero realmente que vocês tenham gostado, eu vou ficar por aqui e só me resta despedir. Um grande beijinho e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cris e eu espero por vocês no próximo vídeo. Sejam felizes!